Estamos indo em algumas cidades em Portugal ainda Estamos indo tudo de carro Pra depois pegar um avião e ir pra outro lugar Olha o tempo, gente Tem um castelo aqui Vou atualizar vocês, viu? De tudo Coloquei essa blusa de frio Quebrou o vestido, eu já gostei atrasado, não teve look Peguei a primeira roupa que eu vi na frente Coloquei, ó Aí é sobre Vou atualizando vocês Dos babado Ó, gente, o castelo Hachibum Ai, ó Agora a gente vai subir mais um pouquinho A gente veio de ônibus Deixa até aqui em cima Mas, ó, deixa eu mostrar o visual Este é visual Bem bonito Minha gente, em todo lugar tem uma estátua pendurada Parece que o negócio tá pedindo socorro Olha a cara Ih, rapaz, parece que tá assustado Se é o que? É um leão? É um cachorro? Não parece que tá com medo, assustado Ó Olha onde a gente tá Bom, olha ali Bom Meu Deus O que é? Entramos no castelo Nossa estátua Mais gostinhos Ó Vamos lá Mostrar pra vocês Como que é O que tem dentro Como é o chão Olha o chão como é É de novo, sabe? É Cimento Aqui tem essa cerambiquinha De chão mais vermelhinho E é isso, minha gente Vou atualizando Tem muita gente Comporta esse tanto de gente Isso aqui Aguenta Tu que é arquiteto Aguenta esse povo todinho Tem todo um circuito de visita Tu visita? É Tem todo um caminho Que a gente vai percorrendo E tirando fotos Ó, gente Era a cozinha aqui, amor? Olha as louças Menino Eles vivem no luxo Naquele tempo Olha isso Chocada a louça Não pode tocar, viu, amor? É a cozinha, será? Ah Aqui, ó Chocada Olha aqui Cadê? Olha, amor Pro cafezinho Que chique Aqui, minha gente Eu acho Amor, olha isso Olha a mesa Parece a mesa lá Da casa de praia Vamos morar aqui Parece a casa de praia, né? Os móveis antigos Olha isso Sala de jantar, na verdade Gente Gente do céu Olha que luxo Que chique Tem alguma coisa ali na câmera Deixa eu ver Ah, é mostrando, amor Alguns Oi A nossa casa vai ter uma Só que vai ser tecnológica É Aqui mostrando, né? Como monta a mesa Minha gente, aqui ainda É um closet, ó A gente entra no closet É quarto de vestir Ó Olha isso Olha isso Ó Que lindo Menino Nem eu tenho um desse, viu? Um quarto desse Que luxo Olha Gente, olha as coisas As escovas de cabelo antigas Olha Espelho Outra porta Só o quarto dela era uma casa Era um apartamento, ó Sala do chá, ó Sala do chá As quadras Ali já é outra porta Minha gente É stories, viu? Vocês estão gostando de ver o castelo Vai ser só isso hoje Olha ela, minha gente Com os filhos Eu acho Vigoduda, né? Olha pra ir ver Não perdoa ninguém Vem cá Ela era a esposa dele, não, né? Ela é o que dele? Daquele Daquele outro lá, será? Eu tenho que estudar a história Ó Não, que chique Tem muita coisa, minha gente Não sei se vocês estão gostando Vou dar uma meninizada Porque senão só vai ter tour nesse castelo Mas é muita coisa Olha isso Então eu vou mostrar de novo Olha isso, ó Que chique os quadros Olha isso É tipo uma cristaleira, né? Hoje em dia Gente, são vários cômodos Vários cômodos Ó, tô com medo desse homem Tô com medo daquela mulher Louças Ó É muitas coisas mesmo Tá mofando ali, ó Tem que falar pro rei Tá mofando Ó Segunda sala de passagem Gente, é um É muita coisa assim Se eu for filmar tudo Mas deu pra vocês verem Tipo praticamente muita coisa Meu Deus Já vou filmar mais Vou filmar mais Porque depois eu quero ver tudo isso De novo Eu gosto de coisa antiga De, sabe? Coisa diferente Gente, olhem esse ambiente Sala de fumo Menina, aqui impregnava a fumaça Então, viu? Olha isso Sala de fumo A gente tem um banheiro Só no exterior Assim que terminarem a visita Vocês vão sair pelas cozinhas Virando aos que Eu tô seguindo as galinhas No primeiro bar Tá bom, obrigado Ui, mas quase que eu caio Minha gente Agora vou ter que mostrar Isso aqui também Olha isso O que é isso? Gente, que luxo Eu não consegui imaginar Naqueles tempos Ser tão luxuoso assim Eu achei que era tudo muito antigo Sabe? Vou começar a estudar mais Sobre Enfim Sobre a vida antiga E começar a assistir filme também Olha isso A cozinha Onde eram preparadas As refeições O forno A cozinha de serviço Caramba Ó, gente Onde eram feitas As comidas Gente, eu fiz meio que um tour Nesse castelo antigo Mostrar pra vocês um monte de coisa Um monte de curiosidade Nos quartos Eu acho que não tinha closet Tem closet Um monte de coisa É... Acompanha aí Quem gosta de coisa antiga Enfim Eu não era muito fã não Mas eu Desperto uma curiosidade em mim Porque agora eu vou pesquisar Sobre história Enfim Aí tem o rei Aí tem a rainha Aí tem não sei quem lá Muita, muita coisa interessante mesmo Olhem os stories Quem gosta desse babado Volto os stories Assiste tudo Que eu mostrei um monte de coisa Gente, deixa eu atualizar vocês Lá onde eu tava É um palácio Não é um castelo Eu tava falando castelo É um palácio E a gente tá indo agora Pra um castelo Mais medieval Aí sim é um castelo Vocês querem que eu continue mostrando Já tá bom É castelo Viu seu xenofóbico Bora cancelar ele Querem que eu mostre sim ou não Outra coisa O ônibus Mas ele é tudo aberto Não tem nenhum vidro Tem não, né? Tem, pô? Tem não É aberto Mas deve fechar Mas deve fechar Se chover eu acho que fecha O dia tá roubando O dia tá fechando É pra isso Tá vendo gravando stories Ele vai sair É isso que chique Tudo aberto Teto panorâmico Claro A gente ficou encontrando as seguidoras Já batendo um papo Tô aqui contando pra ela Sobre a viagem Que eu vou pra Paris ainda Vou pra Bélgica Bélgica é onde? Bélgica É em Portugal Não, tá doida Bélgica Não, calma aí Bélgica é na Europa Na Europa Olha, quem mais? Amor, até pra onde mais? Cansei Madrinha Madrinha? Eu vou na próxima Próxima eu tô em Madrinha Minha chiclete Tá o chiclete Eu até chiclete, minha gente Aqui é de Portugal É o trading Que é internacional, né? Aí, ó Peraí, segurei tudinho Vou devolver Vou pegar só um, minha gente Olha, ó Me ajudando Tomando conta Qual é teu nome, Linha? Edilane Edilane A Mami mandou até um áudio, gente Mãe Tomei conta Tomei conta E a gente já tem intimidade Que é de tempo Sim, de tempo já Já é muito tempo, gente Olha pra lá A gente andando Seguimos turistando em Portugal A gente tá em Óbidos Óbidos, né? Óbidos, viz? Parece outra coisa Mas é Óbidos Ó como é mesmo Tem uma vilinha Parece bem aqueles Tipo aquelas séries mexicanas Sabe? Portuguesa Não sei Mas eu já assisti Série mexicana Que é bem assim, ó Ruazinha Menino, cadê? Amor, tirou uma foto minha aqui Vai Olha, gente Rapaz Ó, gente É tão bom, né? Aqui Parece que você não lembra a infância Nunca morei em Portugal Mas lembra a minha infância Como que pode, né, minha gente? Acho que é porque é rua, assim, ó Mas a minha rua Ela nem tinha calçamento Mas não sei porque ele não lembra a minha infância Olha, hein, hein Rapaz Olha os arranjinhos